Olá Saltarinos, amigos da Saltaridanças! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cheio de magia e emoção aqui no nosso cantinho. Hoje vamos falar sobre algo que é simplesmente incrível, capturar momentos mágicos e inesquecíveis. Imagina só a cena, a primeira subida no palco da sua filha, aquele brilho nos olhos dela durante o primeiro espetáculo, toda a força e coragem na primeira apresentação. São esses momentos que fazem a vida ser tão especial, e acreditem, eles merecem ser eternizados. A magia dessas experiências é algo que não se mede, e acreditem em mim, as fotografias têm o poder de congelar esses instantes para que possamos revivê-los sempre que quisermos. Cada apresentação é única, e ter essas lembranças registradas é um verdadeiro tesouro. Mas olha só, para deixar tudo ainda mais especial, a Saltar agora oferece sessão de fotos com figurino antes da agitação do espetáculo. Imagina só garantir aquelas fotos incríveis antes de ficar suada e descabelada. Sensacional, né? Mal podemos esperar para testemunhar e eternizar esses momentos inesquecíveis com todos vocês. E assim, saltarinos, chegamos ao final desse vídeo cheio de emoção e novidades. Espero que tenham ficado tão empolgados quanto nós com essa oportunidade de eternizar momentos tão especiais. Não deixem essa chance escapar, hein? Vamos fazer dessas lembranças verdadeiros tesouros em nossas vidas. Muito obrigada por acompanharem mais um vídeo da Saltaridanças. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Um super beijo, abraço apertado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais saltarinos!